Enigma do Oriente Muita gente nova no canal, gratidão total Tem umas pessoas aí que compartilham os vídeos, gratidão, tá? Eu nem peço, e vocês fazem por vontade própria Muito legal isso, obrigado, tá? Bom, quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá ok, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano O nosso tema de hoje é Ele ou ela vai pensar em mim neste final de semana? Neste sábado ou nesse domingo, pra ficar melhor, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você nesse sábado ou nesse domingo Lembrando que a opção 3 e 4 é para novo amor, tá bom? É pra alguém que você tá se relacionando, pra alguém que você tá conhecendo Opção 3 e opção 4 é para novo amor, tá bom? Opção 1, Santo Expedito Opção 2, Nossa Senhora de Fátima Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santo Antônio Para novo amor, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Então vamos lá então Pra quem escolheu a opção número 1, Santo Expedito Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá Lembrando a vocês que há uma tiragem pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua energia Faça, assista ao outro montinho ou faça uma consulta, tá bom? Quem quiser deixar o nome aí pra corrente, sexto de orações Deixa aí o nome, o seu nome e dos seus parentes, dos seus amigos Da pessoa que você quer o bem, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Meu nome é Igor, gente Tem gente falando que meu nome é outro e totalmente diferente Vamos ver? Mentaliza essa pessoa aí, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá Quero mandar um abraço a Portugal Mandar um abraço pra França, Noruega, Japão Indonésia, olha isso Todo mundo ligado Todo mundo ligado no nosso canal Viva Santo Expedito Vamos ver, tá? Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Mentaliza aí a pessoa Novo amor é a opção 3 e 4 Alguém que você tá conhecendo agora, tá bom? Essa opção aqui, 1 e 2, é pra quem já teve alguma coisa Ou pra quem está tendo, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você neste sábado ou neste domingo Quem está gostando do canal, deixa os coraçõezinhos aí, tá? Será que essa pessoa vai pensar em você? Mentaliza essa pessoa Sobre a rifa, pessoal A medida que as pessoas forem aumentando a procura Eu vou decidir se eu vou fazer ou não, tá? Não houve tanta procura Se houver bastante procura Eu faço, ok? Bom, pra você que escolheu a opção número 1 Do poderoso Santo Expedito Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado Neste domingo E como vai pensar Pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vai pensar sim, tá? Na verdade é uma pessoa que está pensando muito em você Pela conexão que vocês têm Eu vejo aqui que Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela vai querer uma nova oportunidade com você Por que uma nova oportunidade? Pra muitos aqui É alguém que você já se relacionou E você não está mais com essa pessoa, tá? A energia principal é essa Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você É uma pessoa que ela realmente Quer ter um momento feliz com você Ela quer ter vitórias com você Essa pessoa hoje Ela quer equilibrar a sua energia com a dela Eu vejo aqui que Essa pessoa Ela entende que Essa situação vai evoluir Ela está pensando nisso Ela acredita nas possibilidades De vocês terem alguma coisa, tá? E essa crença que ela tem Essa forma de acreditar nisso Está realmente Ficando maior Ela está começando a ter certeza Que vocês vão ter alguma coisa, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial Essa pessoa te admira bastante, tá? Essa pessoa, ela hoje Ela está vibrando por você Muito desejo E uma energia de total vitória De total sucesso É como essa pessoa hoje Tivesse a certeza que ela vai conseguir O objetivo dela com você E nesse sábado Nesse domingo Ela vai estar pensando nisso Com mais força, tá? Ela não consegue esquecer O que vivenciou por você, tá? Pra muitos aqui Eu vejo que essa pessoa Vai se movimentar E vai levar algum tipo De notícia favorável Em relação a você Eu vejo aqui Essa pessoa Tendo vitórias Depois de muita luta É como se essa pessoa aqui Já quisesse ter vindo Atrás de você Bastante tempo Já quisesse Como se ela estivesse Tentando ficar com você Bastante tempo, tá? E você ignorando, né? E agora Vem a vitória Vejo aqui Que essa pessoa Muitos aqui estão pedindo Auxílio à espiritualidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela acredita Em alguma coisa E nisso que ela acredita Ela pede ajuda E essa ajuda É referente a você Essa pessoa também Deseja ter um elo com você Deseja ter um casamento Um namoro Deseja ter um compromisso sério E até morar junto, né? É uma pessoa que está vibrando Está vibrando esse pensamento De ter alguma coisa sólida com você Independente do tempo Que possa ser afastado Essa pessoa pretende Ter alguma coisa sólida com você Eu vejo que tem Muitos sentimentos por você Vejo essa pessoa aqui Nesse sábado Nesse domingo Pensando sim Em te trazer uma estabilidade Pensando em te mandar Uma mensagem Pensando em ter Uma harmonia com você E com isso Viver bons momentos De novo Carta de sentimentos Sendo que essa pessoa aqui Sabe Que tem que fazer Uma escolha, né pessoal? Uma escolha entre dois amores Exatamente isso A pessoa tem que escolher Entre você e uma outra pessoa Só que aqui sai muito claro Que quem sai na frente é você Para essa pessoa Essa pessoa tem a total preferência por você Essa pessoa aqui É uma pessoa que tem medo De te perder de vez E vejo ela realmente Escolhendo você É uma pessoa Que ela vai te mandar notícia Vai se comunicar com você Vai querer te encontrar Vai chegar uma notícia inesperada Dessa pessoa para você E aqui Eu vejo que essa pessoa Volta com mais leveza Volta com mais alegria Volta Com mais Com mais amor no coração Com mais tranquilidade Essa pessoa tem muito apego a você E não te esquece De jeito nenhum Para outra situação Presta atenção Para você que nunca Para você que não Se separou dessa pessoa Vocês estão juntos Veja essa pessoa Trazendo uma mudança Para o relacionamento de vocês Tá? Onde o amor Vai realmente Prevalecer Essa pessoa Demonstrando mais O que sente por você Entendeu? Essa pessoa reconhecendo mais O que você faz Pela relação de vocês Com isso Essa relação realmente Tendo uma etapa Mais séria Tá? Tendo um equilíbrio emocional E uma junção melhor Vocês se dando melhor Tá? Com isso vem a estabilidade Vem o equilíbrio Essa pessoa aqui Com isso Com essa nova etapa Que ela vai Que ela vai se permitir A etapa do equilíbrio Vai deixar vocês Realmente Com uma energia melhor Menos brigas Menos discussão Tá? Menos influência No relacionamento de vocês Com isso Vai ficar tudo bem A pessoa vai deixar Com as coisas Mais leves E essa relação De vocês Realmente vai conseguir Ter um ponto De vista diferente Vai ter um equilíbrio Total Tá bom? Essa foi a tiragem Para a opção Número 1 Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Whatsapp 2199 703 7548 Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com a sua Faça uma consulta Particular Não tem dinheiro Para fazer uma consulta Completa Faça a promoção Whatsapp É o 2199 703 7548 A promoção Eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Jogamos Búzios Tarou E também Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Quero mandar louco Para o pessoal Do Grajaú Barra da Tijuca Copacabana Ipanema Leblon Niterói São Gonçalo Alcântara Maricá Itaboraí Campos Búzios Cabo Frio Volta Redonda Jacarepaguá Baixada Fluminense Tijuca Todo mundo ligado No canal Língua do Oriente E todo mundo De São Paulo Também São Paulo Participa muito Gente Gratidão A todo mundo De São Paulo Todas as cidades De São Paulo Quem quer o nome Na corrente de oração É só botar nos comentários Tá pessoal Deixe nos comentários O nome O seu nome Das pessoas Que você Tem um carinho E tem um afeto Opção 2 Nossa Senhora De Fátima Quem ama Nossa Senhora Diga amém Nos comentários Coloque o coraçãozinho Para Nossa Senhora Coloque o seu nome No sexto de oração Para Nossa Senhora Aparecida E a opção 2 Nossa Senhora Aparecida Será que essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo E como vai pensar Número 2 Vai pensar Número 1 Vai pensar Vamos ver o número 2 Mentaliza aí Traz a energia Dessa pessoa Para cá Lembrando que a opção 2 É para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Ou está tendo Tá bom Canal Enigma do Oriente Eu sou O Igor Silva Sobre a rifa Pessoal Deixe o seu número Tá Para participar Da rifa Quanto mais pessoas Aí eu decido Até segunda-feira Se eu vou fazer a rifa Ou não Tá bom Não estou Não teve tantas procuras Viva a Nossa Senhora De Fátima Que a Nossa Senhora Abençoe todo mundo Que está vendo Esse vídeo agora Tá Que todo mundo aqui Possa ter os seus objetivos Alcançados De verdade É o que eu desejo Para todos vocês Muita gente do canal Conseguindo os objetivos Aí tá E eu só fiz o que Eu implantei A positividade Na sua vida Isso que é legal Né pessoal Mudança de pensamento Bom Para você que escolheu A opção 2 Da nossa Querida e poderosa Nossa Senhora De Fátima Essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Ou nesse domingo Pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que vai pensar em você Sim Tá É uma pessoa Que ela está Refazendo uma Revaliação Da vida de vocês Ela está realmente Fazendo uma revisão Dos prós E dos contras É uma pessoa Que tem uma conexão Com você De outras vidas Sim Tá Essa pessoa Precisa repensar Em tudo Nas atitudes Que ela tomou Que ela pode tomar Em relação a você E essa pessoa E essa pessoa Tem um grande Sentimento Por você E nesse sábado Domingo Ela vai estar Refletindo muito Na vida de vocês Ela vai fazer Uma alta reflexão Tá É uma pessoa Que ela não quer Mais É Ficar nessa Paradez Ela quer tomar Algum tipo De decisão Essa pessoa Tem muita Atração física Por você Tem muito Desejo Mas não Demostra Tá Vídeo aqui Que essa pessoa Ela Deseja te mandar Algum tipo De notícia Deseja se Comunicar Com você Essa pessoa Aqui tem Um afeto Por você Tem um carinho Por você É uma pessoa Que está planejando Tá Fazer Alguma coisa Relacionada A você Nesse sábado Nesse domingo Ela vai realmente Vibrar muito Nessa energia Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que eu vejo Ela se aventurando Pra te reconquistar Tá A pessoa tem Esse desejo De trazer um equilíbrio Pra essa situação A pessoa Quer se dedicar A você Eu vejo que Essa pessoa Pretende mudar A forma que você Enxerga A forma que você Vê essa pessoa Ela deseja mudar Isso Ela deseja trazer Uma Um novo início No ciclo de vocês Com isso Ela deseja ter vitórias De novo Outra carta De conexão espiritual Essa pessoa Aqui deseja Realmente Fazer as coisas Diferentes Parece que ela Teve oportunidade E não deu valor Hoje Essa pessoa E vocês Estão afastados Tá pessoal Eu vejo um afastamento Aqui pra maioria Das pessoas Só que agora O momento É o momento De superar Essa energia E essa pessoa Está decidindo Isso Está planejando Vim na sua direção Porque As coisas Não andam nada Bem pra essa pessoa Tá carregando O mundo nas costas E tá triste Não está bem E precisa Seguir em frente Na mudança Que ela quer tomar Na vida dela E ela está planejando isso A mudança Envolve você Tudo indica Que essa pessoa Neste sábado Neste domingo Vai estar vibrando Um desejo De voltar Para os seus caminhos Tá É uma pessoa Que ela pode sim Ter alguém Porém Ela não está feliz Com a pessoa Que ela está Porque ela não consegue Te esquecer Você vibra muito Vibra muito No coração Dessa pessoa Ainda Essa pessoa Pode estar Com quem for Mas os desejos Os pensamentos Dela estão em você Para quem não está Separado Dessa pessoa Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela Tem que tomar Algum tipo de decisão Em relação a você Parece que vocês Estão passando Por momentos difíceis Tá Mas essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que veio Agregar muito Na vida dela Essa pessoa Tem muito Sentimento Por você Só que é uma Pessoa também Que tem muitas Manias De não valorizar O que tem Tá Então eu vejo Aqui que essa Pessoa agora Está decidindo Não demonstrar Mais os sentimentos Enquanto você Que está vendo Esse vídeo Não dá uma Melhorada Também Tá Porque aqui Sai que você Também não é Uma pessoa Tão fácil De se lidar Para você Que está junto Com essa pessoa O conselho Do baralho É que você Se permita Tá A ver Ao lado Do outro Também Para que assim Você possa Trazer Realmente A harmonia Na relação De vocês Até porque Vocês tem Muita química Tá E se acertar E se acertar Isso aí Realmente Vocês vão Ficar Cada vez Melhor Porque eu vejo Aqui prosperidade No caminho De vocês Juntos Tá Bom Essa pessoa Que gosta De você Deseja Ofertar Mais estabilidade A você Só que tem Que consertar Esses pequenos Eus Consertando Isso Eu vejo Uma grande Mudança Na vida De vocês Eu vejo Uma cumplicidade Total E vejo Com isso O amor Prevalecendo E vejo Vocês Cada vez Mais Ficando De bem Com o outro Com mais Harmonia Vocês São parceiros Ideais Se acertar Esse pequeno Detalhe Vejo Aqui Também Através Dessas Lindas Cartas Que eu Amo Tanto Que você E essa Pessoa Não vão Ficar Mais Tão Afastado Mesmo Estando Juntos Tem aquela Sensação De frieza Você Fazendo O que Eu Estou Te Falando A Frieza Vai Acabar E Essa Mudança Realmente Vai Fazer Total Diferença Na Vida De Vocês Tá Essa Pessoa Aqui Esse Momento Com Isso Vai Tirar As Dúvidas Vai Tirar Aquele Momento De Angústia Que Às Vezes Vocês Têm Vejo Aqui Que Vocês Realmente Vão Ter Um Envolvimento Melhor No Relacionamento De Vocês Se Vocês Permitirem Se A Essa Pequena Mudança De Atitude Aí Tá Bom Essa Foi Tiragem Númer 2 Se Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Com A Sua Energia Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Magia Especialidade Na Área Amorosa Tá Bom Jogamos Busio Estarou E Também Baralho Cigano Esse É O Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Pessoal Deixe o seu nome Para Sexto De Orações Pessoal Da Opção 2 Nossa Senhora De Fátima Essa Poderosa Santa Que Eu Tanto Amo E Participe Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntinhas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Quero Mandar Um Beijo Para Curitiba Goiás Goiânia Paraná Belém Do Pará Bahia Salvador Vitória Espírito Santo Quero mandar um alô Para Pernambuco Santa Catarina Chapecó Mandar um alô Para São Paulo Mandar um alô Também Para quem Para quem Para quem Deixe-me ver Aqui é muita gente Recife Manaus Alagoas Esse Esse é o canal Enigma Do Oriente Cadê o pessoal De Goiânia Porto Alegre Que eu amo Também Salve Porto Alegre Caiu As cartas Deixa eu pegar Opção 3 É da Poderosa Nossa Senhora Aparecida Pessoal Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloca Amém Nos comentários Viva Nossa Senhora Aparecida Coloque O seu Nomezinho No Sexto De Orações Nome Dos seus Familiares Eita As cartas Estão Pudando Nossa Senhora Quer trazer Uma Mensagem Para Você Mentaliza A sua Vida Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Pensar Em Você Neste Sábado Neste Domingo E Como Vai Pensar Lembrando Que a Opção 3 E 4 São Para Novos Amores Pessoas Que você Acabou De Conhecer Pessoa Que Você Já Conhecia Mas Nunca Teve Nada E Uma Possível Pessoa Que Está Chegando Na Sua Vida Para Quem Escolheu Opção 3 Da Nossa Senhora Aparecida Vamos Ver Aqui Se Essa Pessoa Vai Pensar Em Canal Enigma Do Oriente Deixe O Se 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 Você Gosta De Nossas Tiragens Se Você Está Vendo Esse Vídeo Aqui Não É Por Acaso Tá Pessoal O Universo Trouxe Você Até Aqui Por Que Aqui Eu Ensino Você A Ser Positivo Eu Ensino Você A Vibrar Energia Positiva Quando Você É Positivo Ou Positiva Você Atrai As Coisas Boas Quando Você Começa A 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 Se Essa Pessoa Que Você Nunca Teve Nada Com Ela Vai Pensar Em Você Neste Sábado Nesse Domingo Vai Pensar Sim Pessoal Você Está Na Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Tem Paixão Por Você Tá Eu Vejo Novas Oportunidades Chegando Ao Lado Dessa Pessoa Para Você Vejo O Amor Florescendo Essa Pessoa Pensando Em Você Com Muito Amor Com Muito Desejo Essa Pessoa Pensando Na Forma Que Você Provoca Ela Na Forma Que Você A Seduz Tá Essa Pessoa Deseja Te Fazer Algum Tipo De Surpresa Eu Vejo Essa Pessoa Querendo Conversar Com Você Eu Vejo Essa Pessoa Querendo Se Envolver Cada Vez Mais Com Você Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Você Mexe Demais Com Ela Mais Demais É Uma Pessoa Muito Grata Por Ter Te Conhecido Eu Vejo Essa Pessoa Já Fazendo Planos De Ter Uma Estabilidade Uma Estrutura Muito Boa Para Vocês Vivenciarem Uma Vida Juntos Essa Pessoa Tem Muito Fogo Por Você Tem Muita Paixão Eu Vejo Que Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Quer Sempre Te Encontrar Você Você É O Amor Na Vida Dessa Pessoa Ela Guarda Com Ansiedade Para Quem Não Teve Nada Ela Guarda Ansiedade Uma Oportunidade Com Você Quais São Os Planos Dela Deixar Fluir Essa Paixão Deixar Que O Destino Faça Vocês Ficarem Juntos Tem Tudo Aqui Para Você Vivenciar Um Grande Amor Com Essa Pessoa Aqui Tá Essa Pessoa Está Vibrando Essa Energia Do Amor Em Relação A Você É Uma Pessoa Que Eu Vejo Aqui Ela Querendo Renovar As Coisas Com Você Ela Entende Que Momento Esse Romance Com Você Essa Estabilidade Que Ela Quer Ter Com Você É Uma Concretização De Um Sonho Que Ela Tem Muito Tempo Se A Pessoa Quer Ser Feliz Ao Seu Lado Tem Paixão Tem Fogo Tem Muito Desejo Aqui É Uma Pessoa Que Gosta Muito Do Lado Erótico Tá Pessoa Gosta Muito Se Você Quer Essa Pessoa Tem Que Entrar Nesse Ritmo Também Porque A Pessoa Gosta Bastante Veja Aqui Que As Coisas Vão Dar Certo Para Vocês Estão No Caminho Certo Vocês Estão Ligados Pela Espiritualidade Veja Sucesso Ação E Vitórias Se A pessoa Vai Querer Fazer Alguma Coisa Vai Se Movimentar Para Ter Você Na Vida Dela E Nesse Sábado Nesse Domingo Se Você Não Estiver Com Ela Que Pessoas Aqui Vão Até Estar Com Ela Essa Pessoa Vai Estar Pensando Muito Em Você Com Energia Até De Te Fazer Um Convite Eu Vejo A Situação De Vocês Evoluindo Com Uma Rapidez Fantástica Vejo Tudo Fluindo Essa Pessoa Permanecendo Na Sua Vida Vejo Aqui Através Dessas Cartas Que Não Importa Não Importa O Que Aconteça Você Vai Ficar Com Essa Pessoa Essa Pessoa Acha Que Já É O Seu Dono Sua Dona Essa Pessoa Vai Destravar Vai Deixar Tudo Fluir Essa Pessoa Uma Pessoa Orgulhosa Uma Pessoa Ciumenta Mas Também Uma Pessoa Muito Amorosa Que Aos Poucos Vocês Vão Se Acertando Com Uma Plenitude Total Que Que Não Combinou Com A Sua Realidade Assista Um Montinho 4 Ou Faça Uma Atiragem Com A Sua Energia Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Em Especialidade Na Área Amorosa Deixe O Seu Like Ative O Sininho E Se Inscreva No Canal Enigma Do Oriente Pessoal É O Canal Que Mais Cresce Opção 4 Santo Antônio Pessoal Para quem Escolheu A opção Santo Antônio Eu escolhi Santo Antônio Vamos ver Se essa Pessoa Vai Pensar Em Você Neste Sábado Neste Domingo E Como Ela Vai Pensar Lembrando A Vocês Deixe O Seu Like Ative O Sininho E Se Inscreva No Canal Se Você Quiser Fazer Um Trabalho Espiritual Fazemos Trabalho De Amor Fazemos Trabalho De Abertura De Caminhos E Quebra De Demandas Tá Bom O Whatsapp É O 2199 703 7548 Viva Opa Agora Até Esqueci Viva Opção 4 Santo Antônio Salve Santo Antônio Vamos Ver Aqui Se Essa Pessoa Vai Pensar Em Você Neste Sábado Neste Domingo E Como Vai Pensar Mentaliza A Pessoa Por Favor Traz Energia Dessa Pessoa Pra Cá Lembrando Que a Opção 3 E 4 São Pra Pessoas Que Nunca Tiveram Nada Com Esse Ser Humano Tá Pessoal Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Muita Gente Pedindo Alô Muita Gente Participando Do Canal E Eu Sou Grato A Vocês Por Isso Gentileza Gera Gentileza Compartilhe Esse Vídeo Marque As Pessoas Que Você Gosta Porque Quando Você Compartilha O Vídeo Você Tá Ajudando Pessoas Estão Estão Passando Por Momentos Bem Complicados Bom Para Você Que Escolheu A Opção De Santo Antônio Opção Número 4 Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa É Alguém Novo Alguém Antigo Na Sua Vida Essa Pessoa Vai Pensar Em Você Sim Pessoal Vai Pensar Em Você Vai Pensar Com Uma Energia De Tomar Atitude De Uma Energia De Conversar Com Você Para Te Propor Alguma Coisa Essa Pessoa Vai Querer Propor Alguma Coisa Em Relação A Você Veja Essa Pessoa Aqui Hoje Com Uma Energia Muito Favor Para Vocês Terem Um Relacionamento Com Segurança Com Estabilidade Com Essa Pessoa Quer Um Compromisso Sério Com Você Quer Um Relacionamento Seguro Com Estabilidade É Uma Pessoa Que Ela Quer Saber Tudo De Você Por Isso Essa Conversa Essa Pessoa Quer Se Envolver Mais Com Você Quer Se Permitir Isso É Uma Pessoa Hoje Que Vibra Uma Conexão Com Você Muito Boa Vocês São As Pessoas Verdadeiras Você Ilumina A Vida Dessa Pessoa Tá Você Realmente Tem Uma Sintonia Muito Forte Essa Pessoa Vai Pensar Muito Em Você Sabe Nesse Domingo Planejando Já Ter Alguma Estrutura Com Você Ou Te Oferecer Alguma Estrutura Ou Planejando A Conversa Que Vocês Vão Ter Vai Ser Uma Conversa Que Vai Trazer Um Novo Ciclo Na Vida De Vocês Uma nova Etapa Tá Vocês Tem Uma Conexão Muito Boa De Outras Vidas Eu Vejo Oportunidades De Você Conseguir Tudo Ao Lado Dessa Pessoa Inclusive O Amor Que Tanto Você Quer Vejo Aqui Que Essa Pessoa E Você Vão Ter Vitórias Sucessos Notícias Favoráveis Amor Retribuído Que Tá E Você Tendo Um Relacionamento Sério Com Essa Pessoa Essa Pessoa É O Amor Da Sua Vida É A Pessoa Que Vai Trazer Toda A Diferença Para Seus Caminhos Tá Essa Pessoa Aqui Realmente Você E Ela Vão Ter Um Relacionamento Esse É O Canal Enigma Do Oriente Quem Gostou Deixe O Coração Ative Sininho Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Nome No Sexto De Oração Gratidão